Uma homenagem póstuma a um dos maiores vocalistas de toda a história do rock'n'roll. Há exato cinco anos atrás, no dia 16 de maio de 2010, Ronnie James Dio nos deixava fisicamente, porque a obra que esse cara deixou aí é eterna. É ou não é? Ronnie James, o Dio. Cinco anos da morte dele com câncer, né? E nesse caso são coisas que nem a medicina pode explicar, não é não? Então, Ronald James Padarona, o sobrenome dele já entrega, né? Filho de imigrantes italianos, ele nasceu no dia 10 de julho de 1942 em Portsmouth, uma cidade homônima da mesma cidade que tem na Inglaterra, mas essa Portsmouth fica no estado ao norte, aliás, ao extremo nordeste dos Estados Unidos, de New Hampshire. E os menores estados americanos, ele só perde para Rhode Island, um pedaço de terra em New Hampshire. Foi ali que ele cresceu, mas logo desceu para Nova York. Olha, ele começou a carreira dele com 15 anos de idade, em 1957, época do Elvis Presley, Chuck Berry, todos aqueles roqueios americanos, Jerry Lewis, que estavam começando ali. O garoto Ronnie James, ainda não tinha o Dio, né? Que é Deus em italiano, já estava lá bagunçando o rock'n'roll, não é não? Mas durante 13 anos, até 1970, o cara ficou na obscuridade. Só quem viu ele mesmo, muito pouca gente, né? E se tratando do que ele viria a ser depois para o mundo do rock'n'roll, ele ficou na obscuridade total. Ninguém sabia quem era Ronald James Pagabona, mas ele foi persistente, né? Eu tenho que achar um lugar ao sol para mim. É aí que no começo dos anos 70, como todos sabem, ele entra para a banda e funda, uma banda chamada Elf, uma banda que mesclava assim, British Invasion, o som dos Stones com o Beatles, o Hard Rock, que estava começando a ferrer com o Deep Purple, principalmente essa banda, que é uma importância total na carreira do cara. E ele foi nessa banda aí, Elf, que ele fazia vocais e tocava contrabaixo. O Deep também tocava guitarra, galera. O cara era um instrumentista. Altos, pianos, então, o cara completo. Ele sabia o que ele fazia. Mas o grande potencial dele, que depois todo mundo sabe, era o Govó mesmo. Aí é que tá. E essa banda Elf começou a abrir shows para o Deep Purple. O Roger Glover, contrabaixista, e o Young Pace, o baterista, começaram a falar, opa, esses caras são bons. Produziram o disco do Elf, maravilhoso. E aí acontece o quê? Em 73, aquele lance todo, sai o Young Dylan da banda, entra o Danny Coverdale. E mais pra frente, no final de 1975, o Rich Blackmore, já cansado do Deep Purple, fala, ó, tô dancial, vou formar minha própria banda. E lembrou do Dio. Fala, ó, aquele cara. Aí ele forma o Rainbow, todo mundo sabe. O Dio arrebentou no Rainbow, cantando ali. Depois entra pro Black Sabbath. Dois discos fantásticos de estúdio, né? Heaven and Hell e o Bobby Roode. E depois carreira solo. Todo mundo sabe da história do Dio. Isso era. Não, olha, eu tenho uma história com ele. Um dia eu conto pra vocês. Nós vamos ver aí o Dio. Carreira solo da pesada Holy Diver. Você só vê aqui na enciclopéria do rock, nessa homenagem póstuma, a um dos maiores, maiores e melhores gogós, vocal de toda a história do rock and roll, tenho dito. Agora só tem uma coisa. A gente não sabe se o Dio está em heaven ou em hell.